da República contra o ministro do desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira. O parlamentar paranaense denunciou o chefe da pasta por apologia e incitação ao crime, tipificações previstas no Código Penal Brasileiro. A representação se baseia em entrevista dada pelo ministro ao jornal O Globo, publicada ontem. Na entrevista, Paulo Teixeira afirma que as invasões de propriedades privadas ocorridas recentemente no Brasil por movimentos sociais pode ser definido como uma pressão legítima. Sua representação também traz ali que as invasões ilegais de terras têm ocorrido em diversas regiões do país e que o número de invasões em 2023 é maior do que o que ocorreu nos últimos cinco anos. O presidente da frente do Agro pede que seja investigada a conduta do ministro e que na posição de um agente público e político, ao se pronunciar daquela maneira, ele não pode fragilizar ainda mais o direito fundamental à propriedade previsto na Constituição. Infelizmente, a gente tem que, às vezes, tomar medidas extremamente desagradáveis. A entrevista dada pelo ministro Paulo Teixeira no jornal O Globo nesse final de semana, ele incita a violência, incita o cometimento de crimes, a invasão de propriedades. Diz que invasão de propriedade privada por movimentos como o MST é um instrumento legítimo de protesto e que fez o governo ouvi-los. Ou seja, ele está justificando o esbulho possessório, a invasão de propriedades, para que o governo possa atender os anseios desses movimentos criminosos. Isso é tipificado pela legislação penal. Nós estamos entrando com uma notícia crime contra o ministro Paulo Teixeira no Ministério Público Federal, em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, e aguardamos providências. De acordo com o Código Penal brasileiro, os condenados por incitação ou apologia ao crime podem pegar de três a seis meses de detenção ou multa. Uma das definições clássicas de terrorismo é se utilizar o terror para fazer a sua pauta avançar. Quando o ministro é o ministro de Estado, eu sempre falo aqui, nunca é demais reforçar, há de se ter cuidado com a chamada liturgia do cargo. O ministro de Estado é o ministro de Estado. Ele não pode falar o que ele quiser em público, não pode falar o que quiser em nenhum lugar enquanto ministro. Mas em público, há de se tomar mais cuidado. Ele defende isso dentro do PT. O PT defende isso aí, vocês sabem disso? Ele está sendo petista de carteirinha, mas está confundindo ali o que é partido e o que é Estado. São coisas diferentes. O partido organiza um grupo político para governar o Estado quando ganha as eleições. Mas as coisas são diferentes. Uma coisa é a pauta partidária, outra coisa é o Estado, que tem que ser tocado para todos e não apenas para a militância do partido. A fala do ministro é absurda para quem está em um cargo como o dele. E isso incentiva o MST. Ora, se eu sou um desses bandidos que invado as coisas, eu fico olhando lá, o ministro está dizendo isso aqui, está liberado. Aí eu vou fazer o que fizeram com a polícia esses dias aqui no Paraná. colocar ali a polícia sob escolta, entre aspas, para fora do acampamento sem terra. É isso aqui que legitima eles. Essa fala tem que ser repudiada e está correto o deputado Lupion em buscar a justiça, inclusive, para fazer ali alguma censura pública.